Fala moçada, beleza? Estou com o Valério, com o Paulo, da Impulso Rural, lá de Passos de Minas e eles vão estar apresentando um pouco do trabalho deles aqui na fazenda se apresenta aí Valério, mas o Paulo está dando início ao vídeo aí Então nós somos representantes da empresa BOMATIC que é a empresa que tem o maquinário dos Estados Unidos e também representante da fábrica Ordemilk que é a fábrica que produz a parte de tanques, crepe, o bem-estar animal aqui no Brasil então a gente é uma revenda representante dessas duas empresas, dessas duas marcas e a gente está atuando na área de Passos de Minas, Lagoa Formosa ali e também na área de Araxá, estendendo até sul de Minas e São Paulo Certo, hoje a gente está aqui na fazenda Céu Azul eu vou estar deixando também o Instagram deles aí, Impulso Rural seguem lá a gente vai estar começando aqui com a sala de marcas, né Paulo? É, Valério a gente vai estar subindo depois para Ordemha tem a parte também dos ventiladores e outro dia a gente já vai voltar aqui na fazenda para conhecer um pouco do manejo que eles trabalham com meio-sangue, né? é isso, trabalho bem bacana aqui na fazenda meio-sangue e três quartos, né? três quartos, isso beleza, vamos começar então vou estar pegando a câmera aqui aqui moça, é a sala do tanque então eu vou estar explicando um pouco do trabalho aqui como que funciona bem diferente eu pelo menos é a primeira vez que estou vendo aqui bora lá então pessoal, aqui vocês podem reparar que é bem diferente é uma sala padrão americana pode ver que os tanques ficam só na frente para cá todos os tanques sistema ourão tem a parte americana que fica toda embaixo aí moça, tem os tanques, são dois tanques qual é a capacidade aí de cada tanque? então esse tanque cada um é capacidade de vinte mil litros vinte mil litros isso aí é duas Ordemha, né? então ele tem capacidade de gelar aí dez mil litros de cada vez imediato então se a Ordemha tiver capacidade de jogar dez mil litros dentro dele ele consegue gelar a capacidade total dele em duas vezes lavagem automática isso então aqui a gente tem o tanque, né? nele marca a temperatura tá mostrando aqui, mostrar aí a temperatura marca a litragem porque ele já tem a régua eletrônica então a litragem do leite lá dentro ele mostra na tela hora e data porque ele já deixa tudo salvo então se acontecer algum problema de energia ele deixa tudo salvo nos alarmes ele tem a opção de alarme qualquer coisa de energia que der algum compressor parou agitador qualquer coisa que acontecer ele vai te dar o alarme na fazenda ele te dá o histórico igual aqui ó já tem algumas faltas de fase que deu na rede aí ele marca tudo hora e data que deu esse problema então vamos supor se caso acontecer alguma coisa falta de fase é da concessionária então tem como se acionar alguma coisa da concessionária porque ele já deixa tudo salvo o que aconteceu na rede ele também tem limpeza automática onde ele dosa produto dosa água faz todo o processo como numa limpeza de ordenhadeira com programador limpeza com água quente alcalino ácido sanitizante também e a gente consegue acompanhar tudo pela tela e também consegue acionar pela tela então você pode ver que não tem nenhuma chave é tudo touchscreen e tem a monitoração de refrigeração também onde a gente vê são quatro condensadores né quatro compressores funcionando a gente consegue acionar e ver se eles estão trabalhando automático por aqui bem bacana muita tecnologia aqui na fazenda o Vale também estava explicando aqui tem esse tanque tanque pulmão tanque pulmão isso que é o tanque do leite de descarte depois a gente vai estar visitando lá é o leite que vai para pastorização para estar fornecendo para as bezerras então o processo de pastorização dura em torno de quatro horas então não tem como o pessoal do trato das bezerras ficar dependendo da ordenha então aí tem esse tanque o pessoal joga o leite nele então a hora que eles finalizaram o trato que for repastorizar o outro leite aí eles tiram o leite que já está guardado aqui no tanque então lá de baixo eles conseguem acionar as válvulas aqui e já joga o leite direto lá para baixo tudo automático tudo automático bem interessante galera facilitando bastante o trabalho dos operadores né isso dos operadores e outra coisa que você não fica dependendo da ordenha porque uma dificuldade do trato é isso tem que esperar a ordenha acabar para você tratar e aqui no caso como eles estão com mais de 300 bezerras então se eles for esperar acabar todo o trato para estar fazendo isso porque vocês não conseguem tratar da bezerrada na hora certa então com esse tanque pulmão você consegue fazer o seu horário bem bacana então continuando aqui Paulo explica para a gente como que funciona isso aqui é a parte da limpeza nosso programador de limpeza hoje que liga é o Guardian 2 é o nosso último lançamento que foi feito aí pela Abomati e aqui você pode ver que aqui no tubo é temperatura aqui ele só libera para fazer a limpeza se a temperatura da água estiver correta e aqui já veio para tudo aqui tem uns dois drenos tudo automático não precisa de preocupar já sanitiza faz a parte de alcalino e ácido então é só roupa rodada e aqui no fundo tá então as máquinas na parte do fundo aqui fica o maquinário todo que é o que eu te falei do padrão americano a parte de máquina é muito difícil nossas bombas de pá olha aí moçada uma aqui ela é backup se acaso vir parar qualquer hora falta de energia alguma coisa acontecer uma é de backup e tá aqui os tanques moçada que a gente vê só uma pequena parte lá dentro lá no porão né isso e aqui tá a parte de maquinário né os compressores toda a parte canalização já fica aqui então se a gente tiver que dar uma manutenção alguma coisa a gente vai tá mexendo aqui de fora certo e agora ali na frente tá mostra pra nós galera então aí aqui tá o porão que é onde tá toda a parte de maquinário né aqui no caso filtro de leite olha o score aí moçada isso os filtros aí aqui tá o filtro de leite mesmo aí que é o filtro olha aí aqui o aerador unidade final e bomba de leite né a gente tem também o injetor de água porque como é uma linha muito grande a gente precisa de propulsão de água pra tá pra tá lavando e também tem essa válvula aqui ó que é a válvula que vai secar a linha então vamos supor como a linha é grande e ela é toda inox não tem como você drenar ela então tem essa válvula de propulsão que joga acabou ela vai jogar um jato de ar pra esvaziar toda a linha e jogar o resto de leite ou o resto de água vai jogar tudo lá dentro do tanque então não sobra nada na linha aí galera ó tá então a gente vai estar subindo lá pra cima vocês vão ver lá a máquina o mate galera muito interessante o Valério vai estar explicando certinho vamos comer essa ordem agora também já a gente pode estar filmando a ordem bem bacana galera então acompanha aí não esquece de seguir o Instagram tem o Instagram de vocês também Valério Valério Juninho e o seu Paulinho vai estar deixando aí na descrição do vídeo também beleza bora lá aí pessoal a gente está aqui na ordem agora vamos acompanhar um pouco o trabalho deles depois o Valério e o Paulo vai estar explicando aqui como funciona a máquina ó a vaca liberada aí ó são quantos conjuntos aqui são 16 de cada lado ele dá o total de 32 conjuntos aqui tem identificação o pessoal tá entrando lá e a medida que a vaca vai entrando vai acendendo a luzinha identificando que a vaca entrou em cada poço tá vendo na medida que a vaca vai passando já vai identificando o poço que ela vai estar entrando aqui é um caso os coletores da Bulmatic né os trator também da Bulmatic e aqui o medidor que é o 5550 que é a versão atualizada que tem no medidor mostra o número da vaca vamos mostrar mais de perto aqui galera isso primeiro aí o número da vaca segundo quantos quilos de leite ela deu o terceiro o tempo de conjunto colocado o tempo que o conjunto ficou acoplado no animal depois mostra a condutividade do leite e depois a temperatura do leite e aqui o gráfico do fluxo de leite do animal que é o gráfico da descida do leite do animal bem bacana o trabalho deles aqui são dois ordenhadores são dois ordenhadores e um tocador que é o que vai buscar o lote lá dentro então são duas zonas de oito para cada ordenhador bem bacana muito bem organizado então já entrou as dezesseis aqui está preparando o rapaz daqui a pouco colocar a ordem aí ó e olha o ubre dessas vacas vou mostrar agora vamos mostrar ali o sistema ali né Valer onde faz a separação das vacas se tiver alguma alteração é vamos mostrar lá primeiro falei pra nós o tocador automático e a sala de expersão também estava me esquecendo aqui bora lá então aqui tem o comando do portão tocador que é o portão que vai ficar trazendo a zaca tocando a zaca para mais próxima da ordenha porque como a sala é muito grande e também separação de lote para você garantir que o segundo lote tome banho também então aqui tem botão abrir botão fechar o portão avanço você apertar aqui ele vai trazer a zaca para frente e o retorno que é para mandar o portão lá para o fundo certo esse aqui é o da contenção é uma contenção autossustentável porque ela não tem nada nenhum ferro embaixo e saída rápida porque ela libera todos os animais ao mesmo tempo tudo por comando pneumático vamos mostrar aqui ó é o primeiro lote acabando de enxergar aqui e olha essa expersão moçada são quatro ventiladores muito grande o curral aqui tá aí a vacada aqui ó ó vacas meio de sangue tão bem mansa aqui bem tranquilas olha o ubre dessa aqui que tá pra entrar aqui olha vacada muito top moçada e não tá estranhando ainda né o manejo né resultado do manejo aqui da fazenda é a fazenda ela o gado meio sangue não usa peia não usa ocitocina não usa nenhum tipo de de hormônio nem bucho nem lá nada e você vê o gado manso gado tranquilo olha o ubre dessa galera tô impressionado aqui com o trabalho da fazenda bem bacana essa aqui é a placa de identificação aí que passou leu o brinco então do animal leu o brinco do animal e já começa a manu nos painéis bem bacana aí tá aí o pessoal trabalhando faz o teste cada um fica responsável por oito vacas por oito vacas sendo dividido em duas etapas faz quatro depois as quatro aí faz o teste o pré depois volta limpando depois volta colocando as quatro depois ele passa pras outras quatro enquanto o tocador dá um apoio aqui né vê o conjunto que ainda estão na vaca e faz a aplicação do pós-dip então é isso por aqui né né Valério vamos acompanhar ali depois como é que é o nome do separação separação é bem bacana também bora lá aí pessoal agora eles vão fazer um trabalho aqui passar elas no no breit lá tamo aqui com um clone da fazenda essa vaca já se chama estrelinha vai ser mansa é bem bacana ali tem um sistema que o Valério vai estar explicando pra gente que dá pra fazer a apartação do gado lá de dentro vamos vamos dar licença aqui né ó opa só esperar ela sair aqui um pouquinho nós já faz aqui Valério explica aí pra gente como é que funciona aí ó é pra gente desocupar aqui que eu acho pro gato até estranhando então se o pessoal primeiro os ordenhadores identificaram alguma oscilação no leite ou alguma coisa no animal aí eles conseguem separar a vaca dali de dentro então eles dão comando e as vacas são separadas lá e também você consegue separar manual aqui a porteira lá na frente olha lá moçada e abrir as porteiras e também pela Smartere que é o programa de gerenciamento lá em cima você também consegue separar os animais passando aqui vão ser identificados pela placa e automaticamente vão ser separados para o lado 1 e para o lado 2 aí moçada tudo automático aqui ó se tiver alguma alteração lá na ordem como o Valério explicou aí já faz a apartação aqui para estar avaliando o animal depois né Valério para estar avaliando o animal depois aí ó a outra visão aqui da saída rápida da ordenha ó acabou a ordenha já faz ali ó o gado acaba extraindo um pouco moçada é aqui são as as primíferas então né vacas de primeira cria e tá aí as vacas sendo ordenhadas uma boa parte delas ruminando é aí acabou a ordenha já faz aí então é a saída rápida delas já vão para a área de manejo ou volta para o para o barracão e aqui galera todo o barracão toda a sala de ordenha aqui lá a sala de espera também tem esse forrachão aqui ó pensa num lugar macio de pisar é gerando ó mais conforto aí para os animais galera vamos mostrar aqui agora o Flush é para fazer a limpeza dos barracões aqui ó bem bacana moçada e vai molhar aqui também é feita a limpeza aí dos currais bem interessante isso aí pessoal muita tecnologia vamos mostrar mais um pouco aí do trabalho do pessoal da Impulso Rural tá sendo liberado e mais mais ultrapassada é isso aí bora dar mais uma volta aí né Paulo vamos dar mais uma volta a gente vai mostrar tem muita coisa para conhecer pessoal bora lá pessoal estamos chegando aqui agora na no bezerreiro né Valera ó para chegar aqui ó tentando cuidar de com o cal aqui já ó para estar entrando aqui dentro e tá aí as bezerras essas que são as bezerras é que já saíram das casinhas sendo amamentadas aí ó ô ô ô nego explica aqui para a gente as bezerras ficam nas casinhas ali até que idade depois vem para para esse sistema aqui com que idade 20 dias coletivo aí que elas recebem quantos litros de leite por dia seis duas vezes ao dia beleza obrigado hein depois vou mostrar ali as bezerras nas gaiolas tá aí a bezerrada ó é bem diferente e aqui dentro o Valera vai estar explicando para a gente aqui ó o pasteurizador né ó onde é preparado o leite aí para as bezerras é no início do vídeo a gente mostrou lá é o pulmão né o pulmão isso aí ele desce lá da de cima né por esse cano aqui eles colocam aqui para estar depois assim que acabar de lavar o pessoal vai estar jogando a gente pode gravar também então aqui está o pasteurizador pasteurizador nosso é automático né todo eletrônico então ele faz o processo de limpeza igual do tanque todo o processo de limpeza automático puxa produto quantidade de água dosagem certa faz o processo de pasteurização então ele eleva a 70 graus mantém aí por um tempo determinado e depois ele abaixa até 3 graus que é conservando o leite até a próxima hora do próximo trato certo e tem a alimentação que vai ter a hora programada igual que eles estão tratando que começa a tratar 4 horas da manhã e meio dia então chegou nesse horário o leite vai estar na temperatura de 37 que é a hora programada e vai segurar pelo tempo que o trato é gastar você vê está programado meio dia e agora já são 12,45 e ele está segurando a alimentação o agitador fica ligado para manter o leite homogenizado nesse caso usar um leite em pó vai manter ele homogenizado e mantendo a temperatura certa que é a temperatura ideal para condensar para o viseiro certo então esse aí galera o pós-utilizador da Ordemilk e tem as casinhas também né Valeria vamos lá apresentar para a gente aí aqui também ó já é um alimentador automático né sai direto do pastorizador entra na bombinha e a bomba aí né isso e depois já sai direto na torneira aí ó aqui ó já para fornecer para os animais então você não tem contaminação do leite depois dele está pastorizado ó bem interessante né galera esse alimentador aqui ó e tá acabando agora vamos ali nas no berçário ó onde estão as casinhas suspensas aqui isso aí aqui do mesmo que joga joga o leite lá ele também sai aqui ó olha para estar alimentando então tem dois setores aqui para evitar ser contaminado também você pegar lá e vir para cá então aqui ele consegue tratar também é o mesmo sistema de mamadeira e as casinhas elevadas aí com os tratador para fora né para evitar de molhar a cama evitar de sujar lá dentro galera muito bem organizado aqui ó e aqui ele tem um sistema de roldanas né que é para você que está fazendo os lotes aí vai caminhando para lá para ter a saída ah entendi isso para você ter misturado então a medida que vai nascendo começa daqui e vai empurrando as mais velhas para lá para frente você sempre chegar aqui está as mais novas e do lado de cá as mais velhas que está saindo está aí as bezerinhas para ter uma organização com a água limpa a ração aqui muito bem organizado aqui galera tá então as bezerias aqui segundo o o negro ali que cuida das bezerias ficam até 20 dias né isso galera galera muito muito bacana aqui o trabalho deles vamos mostrar aqui são muitas casinhas está tudo cheio ó meio sangue olha isso aqui bem tranquila aí aqui roda da seguinte forma tá bem que as aqui são recém-nascidas aí vai aqui e depois roda para casa aqui já são mais velhas até chegando as mais velhas e já está já está saindo aí depois depois que ela sai as vão para os coletivos aí é separado por lote e idade a hora que sai sai um lote e aqui as mais novas e vai envelhecendo para lá até chegar no setor de baixo depois a gente vai lá para o setor tá vendo aí aqui são as mais novas e lá embaixo vai ficando mais velha vai jogando e lá embaixo já é as desmamadas aí sai de lá e vai só para o piquete tá aí então moçada aqui os piquetes já coletivos ela sai aqui vai para aquele amamentador lá na frente ó um, dois, três, quatro oito piquetes aqui pelo visto isso mais dois ali outra lá na frente são muitas bezerras aí galera lá na frente como o Valério explicou tem as as desmamadas agora a gente está aqui nos painéis né dos ventiladores da superdição o Valério vai estar explicando aqui depois a gente vai lá para os barracões lá para o compost para mostrar eles funcionando tudo certinho isso então esse que é o painel né comandado pela IHM e o CLP painel todo eletrônico então os comandos são dados pela IHM partida também eletrônica então tem o comando pela CLP IHM e também o comando manual se caso quebrar a tela queimar alguma coisa você não fica na mão tem como você acionar manual certo aí bate o contator direto manualmente então esse é o o painel da aspersão na linha de coxa e ventilação e esse é o painel do compost certo vou dar uma abrida aqui só para você você ter uma noção do que é o painel por dentro aí ó olha aí moçada esse é o painel todas as partidas esse é o CLP que vai fazer os comandos disjuntor fonte de alimentação aqui os relés de conversão então você tem mais uma proteção para as partidas e aqui o comando de força que é disjuntor motor e contator certo então esse aqui é o painel também comandado pela IHM botão de emergência que se caso precisar desligar alguma emergência em vez de você caçar qualquer ventilador bate aqui para tudo beleza está bem explicado por aqui agora a gente vai lá então acompanhar os ventiladores trabalhando e como é que ficou a aspersão na linha de coxa beleza bora lá pessoal estamos aqui agora no compost barn vou mostrar um pouco aqui da aspersão na linha de coxa e também os ventiladores fazendo o trabalho para diminuir o estresse térmico dos animais certo sim mesmo então o principal fator que a gente tem que olhar o animal tem que estar bem molhado só para depois a hora que o vento entrar né ele está conseguindo fazer que essa água evapore consequentemente levando o calor corporal do animal certo então isso aí você já faz o resfriamento na sala de espera né na sala de resfriamento e depois no caso os animais estão bem molhados os ventiladores vão começar a entrar aí ó ó começou a ligar lá atrás aí vamos ver esse daqui ah justamente garantir isso aí porque o que faz a perda de temperatura dos animais é você molhar elas e essas evaporização da água que vai fazer a retirada do calor do animal isso certo aí é um minuto de aspersão um minuto de aspersão e quatro minutos e vindo isso aí galera é finalizar o vídeo por aqui então mas o Paulo aí agradecer obrigado Paulo obrigado é um papo estamos juntos na parceria obrigado pela parceria qualquer coisa estamos disponíveis qualquer coisa chama eles aí moçada fazendo orçamento qualquer dúvida qualquer coisa que precisar de um suporte técnico com a gente está à disposição beleza vamos deixar o Instagram deles aí então como eu disse na descrição do vídeo do Impulso Rural também qualquer coisa vocês chamam lá valeu galera esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe o like até o próximo valeu